Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa Scharf e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês compartilharem com o máximo de pessoas possíveis que tenham compulsão por cigarro, compulsão por bebida, compulsão por drogas, o óleo essencial de hortelã pimenta, com certificado de pureza testada e garantida da Adoterra, que é liberado para ingestão. Como que ele pode ajudar as pessoas que têm qualquer tipo de compulsão? Quando a pessoa tem algum tipo de compulsão, ela busca um prazer imediato, é uma alívio da ansiedade, uma alívio da depressão, uma sensação boa. Quando você pinga esse óleo essencial de hortelã pimenta na sua língua, você tem uma sensação de mentolado na boca que te dá um alívio instantâneo. Esse alívio instantâneo acaba sendo muito benéfico e a pessoa acaba fazendo a substituição dele pelo que ela tem a compulsão. No caso, muitas pessoas param de fumar cigarro, param de beber, param de fumar maconha, utilizando esse óleo. Então, não custa nada tentar. Uma coisa 100% natural não vai trazer malefício nenhum pro usuário. Ele é um óleo que é super em conta pro que ele promete. É um chaveirinho, você pode estar usando pra diversas outras situações também, como analgésico, anti-inflamatório. Eu tenho ele na minha bolsa pra tratar dor de cabeça, em chaqueca. Eu passo ele aqui na região da testa e a sensação do mentolado já me traz um alívio imediato quando eu tô com esse tipo de problema. Também é ótimo pra você se concentrar, pra estudar. Também passa aqui na região da testa pra estar ajudando. Enfim, ele tem muitos, muitos usos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, é só vocês veem aqui na minha playlist da Doterra, que tem um vídeo específico sobre o óleo de hortelã pimenta. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar.